Até que enfim tô indo conhecer o MCK-1, mano. Desde... Dois mil e... Dez... Dez... Deu novecentos e noventa e sete. Tô pra conhecer o cara, mano. E tava foda, tá ligado? E agora que eu tive a oportunidade de estar encostando no baile dele lá agora, entendeu? Boa! Boa, dogma! Tô com uma depressão, tô no calma. Tô com um doidão, velho. Cê é louco. Trabalho, ó, é o seguinte, cê dá uma olhada pra caralho, cê fica bêbado e bom, 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 bom. Agora o calor, não sei se vocês estão me escutando aí, mas o calor tá aqui. Agora chegou a dar um grande dia, mano, mas esperado em todos os momentos, vocês sabem, gostam, curto,มé, e é isso. Vamos tentar conhecer o cara agora. É, o veneno é nóis. Rapaziada, rapaziada. E aí, rapaziada? Tranquilo? Bora, bora! Vamos! Caralho! Futei cinco anos aí, rapaziada! Até que eu conheci esse... É? Tá me olhando? Tá me olhando? É louco! Não pode perder o meu piloto, caralho! Ó tio! Caralho! Caralho! Vou mandar até o pessoal que te acompanha aqui, tá ligado? Como ele tá no seu estado? Eu não tô aí, fora aqui agora! Caralho! Caralho! O cara é de centro, falando que você ainda não rolou na cidade de Jota Freca! O cara é de vermelho! Ele falou de Lourinho para frente! Caralho! 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 O moleque falou, mano! O rolê de caô é de neve! Caralho! Caralho! Aí o moleque falou, mano! Fala uma babacada direta que ele aparece do nada! É! Eu falo do neve! Ele é de um espião lá, dos amigos! É! É da hora! Faz de outro corpo assim! Mas vamos começar a dar melhor, ainda mais! Agora vai junto! É isso aí, rapaziada! A nossa amiga aqui, Manuela! É! 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 Tom! 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 Então, deixa eu apresentar aqui com vocês aqui, certo? Obrigado, cara! Então, porém, se compõe os amigos aí, faz tempo que não encontra aí. Estamos nos encontrando hoje, vou trazer os amigos aqui. Qual é a cor? Vai! Qual é a cor? Eu sou o Miguel, eu sou o Miguel! Dá pra mim, dá pra mim! Dá pra mim, dá pra mim! Dá pra mim, faz papo! É nóis, rapaz, é nóis aí! Nós te trama pela azul, hein? Primeiro com o pé junto, depois nós te trama por aí. Valeu, Renan! Valeu, finalizou, temos junto! Rapaziada, gastando aqui uns 600 reais. Então, ó, vocês usem camisinha, viu? Porque não tá fácil ter filho, mano! Chinelo parece a capinha de celular, tá vendo? 300 conto, mano! Sério, ó! É a capinha de celular, mano! Vou pro meu iPhone, ó! Ah, tranquilo! A reunião vai ser às 4! Chileiro, moleque é monstrão, mano! Pegador de vagina! Soziado até que enfim, mano! Comprei uma TV pra mim e tava precisando! Caralho, tô até na depressão! Porque minha primeira TV, mano! Como se fosse o primeiro carro, tá ligado? Sabe que no meu quarto não tinha TV, né? Olha lá, 49 polegadas! Tava precisando, né, rapaziada? Tava jogando lá o bagulho e não tava conseguindo, mano! E assistiam a TV, ó! Netflix, as Cats em casa não assistiam uma TVzinha comigo, porra! Tava com uma TVzinha lá que eu usava pra editar, tipo monitor, tá ligado? Agora sim, mano! Tem uma TVzinha smartzinha, pá! Ô, por favor, dança o rock'n'roll pra gente aí! A gente... A gente tá aqui vendo você, a gente... Nosso palhacinho! Agora dança um sambinha pra gente! A gente tá dançando o quadrilho ou tá dançando o samba, velho? Acho que é o quê? O nido de Vila Maria? Agora dança um sertanejo! Caralho, cê tá duro, hein, mano! Tem que soltar esse corpo aí, mano! Agora dança pra nós o... O mambo! Éééééé! Agora dança um counter pra nós! Agora dança o eletrônica pra nós! Caralho, moleque, foda! Vai, vai, isso! Embrasa! Embrasa! Vai, vai, rua! Embrasa, 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 moleque! Isso, isso, isso! Embrasa, embrasa! Embrasa! Tá muito cansado! Cê tá na rave! Cê tá na rave agora, cê tá na rave! Cê tá na rave, cê tá dançando... Aí cê tá olhando as gatinhas na rua! Gatinhas, isso! As gatinhas na... Agora você virou o cara que você quer! Cê quer é se dar bem na noite, tá ligado? Só que você tem que se demonstrar onde o sarino, entendeu? Agora começa... Cê olha pra TV como se a TV fosse uma cats! Aí cê tá dançando na TV! A TV, a TV! Nos caralho, né? E aí, isso! Cê vai olhar pra TV agora! E aí, você vai se declarar pra ela na balada! Como se cê estiver chegando na mina na balada! Isso! Não, solta alto! Vem, gata! Tudo bem? Solta na hora, né? É nóis, cara! Aê! Prazer te conhecer, galera! Aí, rapaziada! Vocês que me trombaram aí não! Mercado, na rua, onde seja! Sei lá, pegando caranguejo na rua! Cê pode chegar em mim e tirar uma foto! Tô no mundo, não! É nóis, irmão! Tamo junto! Obrigado! Obrigado, cara! Fechou! Um beijo e um queijo! Tchau, lindas! Um beijo! E aí, Alan! Você viu minha nova namorada? É... É... Agora, esse mercado, eu tenho que agradecer a Deus por eu estar aqui hoje! Nesse mercado, eu tenho que agradecer porque eu sou um cara muito foda! É sério, mano! Não quer se dar mal na bala? Eu compro esse kit! É... Se você tiver dinheiro, cê leva sempre mais! E aí, Alô! E aí, passa, tudo bom? Tudo bom, né? Bom dia, bom dia, bom dia! Dá um salve no vídeo aí! É nóis, tamo junto! Valeu! Acho que é amanhã, hein, mano? Pode pagar! Vai ter em qual, meu irmão? LLMTV lá! Pode escrever, acompanha lá pra ver da hora! Deve tudo certo! Nossa, tá parecendo um videogame! Bolinha! Bolinha, bolinha! Bolinha! Triângulo! 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 Triângulo pula! Bolinha! Quadrado! É o chute! É o chute! Triângulo! E o X? O que que faz? Apertar o bolinha, agora fudeu! Bolinha! Qual que é o bolinha? É o soco! É o X! Agacha! Pra ver as marcas! L2 pra sair! L... Peraí! Não, não gostei! L2! É o vídeo game! É o vídeo game aqui, mano! X! 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 Bolinha! 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 Soco! Soco! Bolinha! 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 Isso! Tá! e aí, L? A horaurtada fez uma... Aí, até que fim eu tenho uma televisão, mano! Não, no meu quarto não tem cama, mas TV tem que ter, mano! Pelo menos a TV ali, onde eu trabalho Aqui, né? Onde eu edito o videozinho pra vocês Ali, e aqui é uma TVzinha Pra pelo menos que quando eu deitar aqui na cama Quando eu trazer minhas cats, eu tô assistindo A Netflix, né mano? Tá ligado? Você entendeu? Aproveitei pra que Friday Aí, pum, comprei e adquiri a TV Aí eu não tiro nem os plásticos de novo Mano, eu deixo tudo aqui, ó, pra dizer que é novinha Tá ligado? Pode ver que aqui tem uns plásticos Ainda, ó. Se liga, rapaziada, como que ficou Mano? Ficou sensacional, velho Peguei esse móvelzinho que tava lá Embaixo, coloquei aqui pra cima Aqui nessas gavetas eu guardo jogos E algumas coisas que eu uso do PC Aqui eu guardo alguns acessórios da GoPro Que tá ali. E se você não adquiriu sua assinatura Mano, tá aí na descrição o link Pra você adquirir sua assinatura da revista É a próxima edição você capa Então corre lá, certo, mano? E vem com nós aí, rapaziada E é isso, família Não esquece de deixar seu like Que abaixa, ajuda muito o canal Partilha esse vídeo com seus amigos, mano Venha fazer parte da família LN E vem aqui curtir comigo este rolê Me acompanha nas redes sociais Que estão todas na descrição Pra você saber quando tem vídeo novo Etc Tá vendo essa bolinha que tá aparecendo aqui, moleque? Então clica nela e se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos, hein? E aqui tá os vídeos, né? Se você não assistiu ainda Tem o primeiro e o segundo aqui Pra você se divertir Ficar a vontade Vem com nós, rapaziada Tamo junto Até depois do fim Um grande beijo no coração E é nóis, moleque A história dos Dogmall Tá apenas começando, irmão Fica tranquilo aí Fica a Vondesplay Que o bagulho é tudo nosso Se não for Nós toma